Perfeito, nutrida! O doce não precisa ser excluído completamente, especialmente quando aprendemos a fazer as combinações certas e escolhas, né? Escolher opções mais saudáveis. Vocês viram? Fim de semana, fui no churras do meu cunhado, né? Teve lá a delícia de uva, não é de abacaxi, é de uva. Me deliciei mesmo, né? Até repeti, minha sogra tava até comentando ontem, né? Tava maravilhoso, me deu vontade de repetir. E é isso, gente. Então, o doce pode, sim, fazer parte. E no Radiante em 14 dias, você terá a oportunidade de descobrir como apreciar doce de forma equilibrada, tornando o processo de emagrecimento mais prazeroso e sustentável. Então, ó, junte-se a nós e adquira as ferramentas pra conquistar aí seus objetivos de saúde e bem-estar. Olha, estamos hoje, dia 2 de outubro. Outubro, novembro e dezembro. Dá pra ter resultados ainda esse ano na tua saúde e bem-estar. Dá pra ter resultados ainda esse ano na tua saúde. Dá pra ter resultados ainda esse ano na tua saúde. Dá pra ter resultados ainda esse ano na tua saúde. Dá pra ter resultados ainda esse ano na tua saúde.